Quero aproveitar que o prefeito está aí, porque hoje foi publicado no Diário Oficial do Município a rescisão do contrato com a empresa do transporte público. Três Lagos já está sem transporte público, e como que vai ficar essa situação, prefeito? Ona, na verdade, você, essa rescisão do transporte público ou transporte escolar? O transporte público foi reincidido o contrato com a empresa que é responsável pelo serviço, e a cidade já está sem o transporte público há um tempo, por conta da pandemia, depois voltou, a empresa estava querendo receber mais, acabou não dando certo, e houve a rescisão do contrato. A cidade fica sem o transporte público? Sim, nós estamos trabalhando, foi um percalço, não é o problema da administração, é um problema que já vem vindo, não é há meses, não, há anos com a empresa, por conta dela ter participado de uma concessão anterior, que foi oferecido, digamos, tantos mil passageiros que seria decorrente dos meses, e isso acabou não atingindo, né, na época, e isso veio se perdurando, a empresa não abriu novas linhas, sempre alegando que prejuízo, 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 ela querendo receber um passivo disso que não cumprimentou dentro dessas negociações anteriores da concessão, e vem vindo, e agora a gente está organizando aí para que nova empresa, né, Ana, não tem como nós abrirmos espaço para uma nova empresa, com uma empresa sem tomar suas devidas decisões ainda, para que nós abrimos também essas frentes de pavimentações, que nós estamos interligando, bairro a bairro, para poder até facilitar com a nova empresa, que ela possa estar proporcionando, com veículos novos, para que ela tenha um número suficiente, para manter a sua despesa e ter a sua base de lucro também, a empresa, ela vem trabalhando só no vermelho, Três Lagoas tem aí a sua tradição da maioria, a sua bicicleta, né, e a moto, o seu veículo próprio, e acaba não utilizando o transporte público, e com isso a maioria do que vinha sustentando o transporte público anterior era o espaço escolar que nós, o município, adquiria para as crianças, e praticamente ter um ano e meio sem termos a aula presencial, automaticamente a empresa, ela ficou sem ganho nenhum, sem condições nenhuma para ela continuar prestando o seu trabalho.